6h28 da manhã e olha só, um incêndio de grandes proporções se alastrou em uma mata próxima a um posto de combustíveis no último sábado lá na cidade de Campo Maior. Brigadistas e duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí estavam no local tentando justamente impedir que esse fogo se alastrasse pelo terreno. O Vitor Candeira está ao vivo e tem uns detalhes a respeito desse trabalho, né Vitor? Realmente é uma preocupação muito grande nacional aqui no Piauí. As equipes estão reforçando esse trabalho justamente quando surgem esses princípios de incêndio. O que você apurou aí da região para a gente? É com você. Bom dia, Três, mais uma vez. Bom dia para você de casa e acompanhar a audiência. Olha, Três, a início de primeiro as pessoas na cidade de Campo Maior estavam bastante preocupadas, né? Sem entender basicamente o que o aeronave sobrevoava, principalmente da polícia, né? Polícia militar sobrevoando a cidade de Campo Maior. Vários vídeos foram disseminados em grupos de WhatsApp, quando na verdade eram grupamentos aéreos e corpo de bombeiro militar enviados pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí para combater esse grande enfoco de incêndio em uma área de vegetação que acontecia em Campo Maior, cerca de 100 metros de distância de um poço de combustível. Pelas imagens a gente pode mostrar também agora nesse exato momento o vídeo que está passando na tela para você de casa. A gente acompanha o tamanho do foco de incêndio, né? E esse combate também, Três, ele se deu aí. A gente sabe que a maioria desses incêndios, no dia 3 de setembro de 2024 agora, o site do governo emitiu uma matéria que falava que cerca de ação humana é responsável por 99% dos incêndios aonde os bombeiros ou brigadistas, eles trabalham diretamente nesses focos também de incêndio, né? Importante lembrar aqui que o combate de frente a esse grande foco de incêndio de grandes proporções na cidade de Campo Maior, ela foi liderada, Três, tá? Pelo gerente de operações da Secretaria de Segurança Pública, Coronel Cleiton Frota, com o apoio do capitão do Corpo de Bombeiros Militares do Piauí, William Bogé. E agora a gente chama para falar e detalhar mais um pouquinho de como que foi esse combate, esse foco de incêndio, o Coronel, gerente de operações Cleiton Frota. Só no mês de setembro, o equipamento inteiro já foi acionado duas vezes para realizar o combate a incêndio. O Coronel Rego, comandante bombeiro, entra em contato com o Coronel Cheio, comandante da Polícia Militar, e o mesmo nos determina de local para fazer a averiguação e o combate de incêndio. Inicialmente foi na região de Canto Buritino, povoada de Santa Clara, onde foram efetuadas mais de 30 lançamentos de águas, em torno de 19 horas de voo. Então lá nós damos o apoio juntamente, fazemos esse combate juntamente com o bombeiro militar e os brigadistas da região. A aeronave faz o seu serviço, tanto lançando a água diretamente no foco de incêndio, bem como fazendo o levantamento da área e transportando bombeiro e brigadistas para o local, para esse combate direto. Nós estivemos na região de Campo Maior, onde ali próximo ao posto da Polícia Aldo Vera Federal, lá também tem um posto de combustíveis, fomos acionados pelo comandante-geral, o Coronel Cheio, para que a aeronave pudesse se deslocar para lá. Então nós realizamos lá em torno de 3 horas de voo, mais de 11 lançamentos de água, fazendo para um total quase de 6 mil litros lançados lá, em torno de 20 mil litros lançados pelo helicóptero lá no sul do estado. E após 3 horas de voo, de combate a incêndio, conseguimos realmente, juntamente com o bombeiro e com a brigadista, alguns brigadistas do local, debelar esse incêndio que já estava muito próximo de um posto de gasolina, bem como da subestação da parte elétrica. Está aí, três. Como o Coronel Cleiton Frota, gerente de operações, ele bem reforçou que esses pontos importantes, né? Antes da aeronave, do Bopa S, já tinha um trabalho aí já dos brigadistas locais trabalhando, duas equipes de corpo de bombeiros militares já tentando conter o informe, é importante ressaltar, de forma estratégica, né? A gente olha aí que é um trabalho conjunto da Secretaria de Segurança Pública, duas equipes de policiamento e brigadistas também locais dessas regiões. E a gente observa também, Tracy, que esse foco de incêndio iria trazer risco, né? A um posto de combustível aí, e infelizmente, chegaram a tempo e de forma estratégica, de forma excelente, conseguiram aí fazer esse combate. Ele também reforçou, foi cerca de 7 mil litros. Ainda bem que deu tudo certo, viu, Vitor Candeira. O Vitor que trouxe todos os detalhes a respeito desse trabalho do Corpo de Bombeiros, fez um trabalho incansável, gente, incansável, pra justamente, pra justamente tentar e debelar essas chamas. É um trabalho árduo, estratégico também. São brigadistas que foram treinados pra atuar nessas condições e nessas circunstâncias. A gente acompanha tudo daqui com muito pesar, muita preocupação e torcendo pra dar tudo certo, viu? É um trabalho árduo, né? É um trabalho árduo, né?